Fala pessoal do YouTube, estou aqui para falar para vocês hoje sobre o uso da bifentrina contra escorpiões e aracnídeos. Então é o seguinte, se você não me conhece, meu nome é Renato Carvalho, sou especialista em controle de pragas urbanas, se você é a primeira vez que chega aqui nesse canal, vou te convidar a se inscrever no nosso canal, clicar nessa sinetinha, porque a gente tem muito conteúdo aqui sobre controle de pragas e também sobre empreendedorias para você alavancar os seus negócios, tá certo? Sou proprietário da empresa chamada Doutor Veneno, nós temos diversas dezenas de licenciados da nossa marca no país e mais de 8 mil alunos no Brasil e no exterior que fizeram o curso técnico em controle de pragas urbanas conosco, tá certo? Então são 20 anos de mercado, muitos erros, muitos acertos, até afinar e chegar no estado de competência de maestria para poder compartilhar conhecimento com você e ajudar você a ter uma empresa próspera e lucrativa, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar aqui a respeito do uso da bifentrina no uso de controle de pragas urbanas profissional para aracnídeos, mais especificamente escorpiões e aranhas, tá? Que tipo de aranha, que tipo de escorpião? Todos, tá? Então é o seguinte, se você trabalha com controle de pragas urbanas, anota papel e caneta, porque são estratégias profissionais que eu vou te passar. Se você não trabalha, se é dona de casa ou você é um curioso, precisar deletizar sua casa, contrata uma empresa profissional ou vem fazer o curso doutor veneno, tá? Que daí eu deixo você profissional, um expert, um controle de pragas. Mas não se aventura a mexer com veneno, com escorpiões, que você pode causar acidentes tóxicos ou acidentes com o próprio animal, beleza? Contrate sempre um profissional. Então vamos lá, se você é controlador de pragas, qual é a dica para fazer um controle eficiente de, primeiro, aranhas, usando a bifentrina? E quais são as melhores marcas de bifentrina? Então é o seguinte, a bifentrina é um princípio ativo, muito eficiente no controle de aracnídeos. A marca que você vai usar, existem dezenas de marcas no mercado, você tem que procurar um laboratório de renome, um fornecedor confiante e material de uso profissional. Ok? Primeiro, é isso daí. Agora, quando você tem uma infestação de aranhas no ambiente, como que você faz? Você só aderetizar os rodapés, será que é o suficiente? Não. Uma aderetização contra aranhas, você tem que fazer, primeiro, a limpeza do local, a aspiração das teias e dos supostos sacos de ovos, ok? Você tem que verificar a presença de insetos menores que fazem parte da cadeia alimentar dessas aranhas. E daí, por último, após a entrevista com o seu cliente, onde ele fala, ele relatar que ele tem visto mais aranhas, é onde você vai fazer, primeiro, o foco, onde você vai pulverizar e deixar a calda química mais ativa ali e tentar atingir insetos que estejam naquele local. E segundo, é fazer a barreira química, o isolamento químico completo da residência ou do comércio. Vamos usar o exemplo aqui de uma casa que está com um alto nível de aparecimento na garagem e num cômodo de ferramentas que tem perto de uma piscina. Então, esse é o foco, onde você vai distribuir uma quantidade maior de calda química e talvez uma dose mais concentrada. E o isolamento químico são os demais cômodos, cozinhas, banheiros, salas, dormitórios, garagem, outros departamentos, como churrasqueira, coberturas que tem na casa, áreas de serviço, é onde você vai fazer o isolamento químico. Então, o foco é onde você vai apresentar uma quantidade maior de calda química e também, talvez, uma dose mais forte daquela calda. E o isolamento químico é uma barreira para evitar a migração e o aparecimento desses insetos em outros pontos. Então, vamos lá. O isolamento químico é pelos rodapés, cantos de parede, entradas de porta e janela, ok? Por baixo de pias, armários, balcões, prateleiras, ralos, atrás de vasos de plantas, ou seja, locais onde é propenso transitar ou se alojar insetos. No caso de um problema com aracnide, você tem que fazer também o expurgo da rede de esgoto, expurgo seco e expurgo químico, que pode ser feito de maneira simples, com uma polvilhadeira, usando ali um formicida comum, nos ralos e nas caixas de gordura, e também dilatações de parede, não só da rede de esgoto, mas também dilatações, trincas, que tem nas paredes, entre a parede e o rodapé, isso daí também é aloja inseto. E também a calda química que você usar para pulverizar, você também pulveriza ela dentro das caixas de gordura, fechado? Com isso você elimina os insetos menores, que se tem oferta de alimento e abrigo naquele local, o predador vai permanecer ali. Se você eliminou abrigos e alimento, você já reduz drasticamente a possibilidade de ter uma infestação. Se você aspirou e fez uma adretação bem eficiente, foco e prevenção, ou seja, no foco e no isolamento químico, você provavelmente vai resolver o problema do seu cliente, ok? Então, essa é a sacada no caso de aranhas. No caso das aranhas também, é legal você analisar o tipo de iluminação que tem na casa, nas áreas externas próximas às entradas, como arandelas, refletores. Se esse tipo de iluminação está trazendo muitos insetos voadores pequenos, isso daí também é uma oferta de alimento para as aranhas, tá certo? Elas vão ficar estrategicamente em pontos de acesso para poder pegar esses insetos alados. Então, talvez você tenha que remanejar ou orientar seu cliente a remanejar a iluminação da casa dele. Fechado? Então, mas a calda química é nesse procedimento que eu te falei. Agora, a dose que é legal para aranhas é usar a bifentrina. Vamos usar o bifentol aqui como exemplo. Embora vocês vão ver recomendações diferentes nos rótulos, eu estou falando na prática o que funciona. 200 ml de bifentol para entre 12 e 15 litros de água no máximo para você poder fazer essa pulverização. Vai ficar um trabalho eficiente, muito bom. Lembrando que você tem que seguir aquela rebrinha, né? Desde a aspiração, a observação da iluminação do local e também expurbo de rede de esgoto, a erradicação de insetos menores. Fechado? Método de aplicação é o pulverizador comum, tanto faz costal ou de punho lateral. Manter uma distância de entre 30 e 50 centímetros na pulverização. Por que eu falei entre 10 e 15 litros de água, né? 12 e 15 litros de água. Locais que estiverem mais propensos à infestação, você pode usar uma calda mais forte. E locais que você vai fazer o isolamento químico, pode fazer uma diluição maior. Vai ficar excelente o teu trabalho. Agora, no caso do escorpião, a sacada é a mesma, as doses são as mesmas, tá? Só que é legal você também fazer o expurbo seco, aquele com o pó, você abrir também os painéis de distribuição elétrica para poder colocar pó. Essa é uma dica, um extra que você tem que fazer no caso dos escorpiões. E também verificar se tem material de construção empilhado no quintal, coisas desse tipo. E também fazer o expurbo seco ali. E outra sacada, no caso do escorpião, é legal você colocar também a própria bifentrina junto na calda química em sachês hidrossolúvel de pó molhável. Você pode colocar entre 60 e 80 gramas, máximo 100 gramas para essa dose que eu passei para vocês, entre 12 e 15 litros. Porque o residual de pó vai ajudar a agregar mais o residual do líquido, tá? E atingir com mais facilidade os insetos que estiverem ativos no local e continuar matando da noite para o dia e nos próximos dias. E é legal com 7 dias, se você é controlador de pragas, entre 5 e 7 dias você dá mais uma dose, fazer uma mistoria no local para garantir que seu trabalho ficou excelente. Tá certo? Então, mais uma vez, quero convidar você a dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar nessa sinetinha, tá? E se você não é meu aluno ainda, não é minha aluna, vem fazer o curso técnico em controle de pragas, Dr. Veneno. Tá certo? Vai ser um prazer ter você no portfólio dos nossos clientes e te mentorar rumo ao sucesso nesse setor que é tão legal, tão gostoso de trabalhar e tão lucrativo. E também, se você não é meu amigo no Instagram, vai lá, é doutorveneno.oficial, tá? Vai lá, me segue no Instagram, que a gente lá tem muita coisa legal sobre empreendedorismo. Valeu!